Preparar-se para o futuro sem descuidar do presente. É com esta inspiração que investimos em capacitações constantes para nossos funcionários. Em 2015, recebemos diversas premiações, reconhecendo essa dedicação às pessoas, assim como a segurança, saúde, meio ambiente e inovação. Dentro do programa do ULTRA, temos aprimorado o olhar que busca sinergia entre as operações, e fortalece a companhia, oferecendo oportunidades de carreira para os funcionários que têm comportamentos e atitudes voltados para uma visão abrangente dos negócios e da carreira. Buscamos também os melhores padrões globais de saúde e segurança, com a certificação na norma OSAS 18001. Iniciamos a revisão dos estudos de análise de risco dos processos industriais e da gestão do atendimento a emergências. Todas estas ações contribuem para um ambiente saudável para se trabalhar e para o desenvolvimento das pessoas. Confira mais detalhes no Relatório de Sustentabilidade 2015. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto